E aí, galerinha do YouTube! Hoje eu estou em São José do Campestre, fazendo show, sabe onde? No circo do meu amigo Chameguinho, é esse circo aí. Então acompanha tudo, começa dando like, dá like, compartilha, ativa o sininho! É show do Fusquinho no circo do Chameguinho, se duido! Vamos dar uma olhadinha como tá lá dentro? Acompanha! Olha quem está aqui! É o Fusquinho! Olha quem está aqui! É o Fusquinho! Ele é o Victor! Júlio! Olha quem está aqui também! É o 9000! É o 9000 que olhava aí, olha! É o Júlio! Vai! Vai! Tá show, tá show! Vocês vão acompanhar! Não esquece da like, da like, olha! Hoje eu estou passando aí na minha palhaçada! Olha como é que vai ficar, hein! Olha como é que vai ficar! Ok! Tem outro? Tem! Tem outro, que quer. Quero ver com a mágica que ele já faz! Vem tão fresca aí? Só pode ser pouco o queijo, né! E aí tu vai fazer a mágica, é? É! Eu vou fazer uma mágica aqui muito perigosa, viu? Tá certo! Olha quem tiver com o braço cruzado, diz cruze, não a frega, viu? Também ele tem minha roupa para me trinar com mais poder! Pronto! Aí como é a mágica que eu não tô entendendo nada? A mágica é muito fácil. Como é? Esse aqui. Esse aqui no balde aí? Esse balde aqui não tem nada no balde, o fundo mais alto, tá? Não tem nada, pronto. E o outro balde? Isso aí. Nada a 10? Tem um pato. Um pato? Pessoal, eu vou fazer esse pato passado, esse balde pra esse balde. Se eu conseguir, eu quero os aplausos da galera, viu? Segura aqui, deixa eu me concentrar. Pera aí, viu? Ah, mas cadê? Vem pra mim, corre pra onde? Cadê o quê? Ah, vai acabar, mano? Vai acabar o quê, mano? Essa é a palavra mágica. Deixa eu me concentrar. Passa, patinho, passa, patinho, passa, patinho. Olha, já tá mexendo. Passa, patinho, passa, patinho, passa, patinho. Passa, patinho. Tchau! E o pato já passou. Cadê os aplausos? Mais forte, mais forte, tá difícil. Pessoal, o difícil não vai fazer esse pato passando. O difícil vai ser fazer ele voltar e é o que eu vou fazer agora. Volta, patinho, volta, patinho, volta, patinho, volta, patinho, volta, patinho. E o pato já voltou? Aqui o pato, olha. Aê, cadê essa casa? Não, não. É pra aplaude, né? É pra vai, é. Cadê a vai, ganhou? Eu não tenho nem com nada dessa mágica aí. Não entendeu por quê? Você tem que passar o pato e mostrar ele lá pra todo mundo ver. Ah, tem que passar o pato pra todo mundo ver? Tem que passar o pato pra todo mundo ver. E você não explica? Então vai. Tem que passar o pato pra todo mundo ver, né? É, hein. E aonde você tá? Tchau! Passa, patinho, passa, patinho, passa, patinho, passa, patinho. Passa, patinho. Vocês estão vendo, né? Passa, patinho. Vocês estão vendo, né? Passa, patinho. Uou, uou. Tchau! Tchau! E o pato passou pra meus aplausos? Tô bem? Ele tá com as mãos. A brindade da artista é o Fegas. O tecido passa aí. Esse é o cinto do Palácio Xanarinho. Uma família trabalhando pra sua família. O cinto do Xanarinho, de França. Só faz amigos, só tem amizade. Uou! Olha só, Malfeira O daqui a pouquinho tem ele, o talhaço O Chiquinho Tem mais animado, tem mais gente aqui dentro Vem a noite Agora gostei Agradecemos a presença de todos vocês Que saíram do conforto de suas casas Para que prestigie o nosso espetáculo O nosso show Por favor, uma salva de palmas para vocês mesmos Porque você já é esse, tá bem? E eu quero ouvir Quem quer ver o Chiquinho? Para baixo, quem quer ver o Chiquinho? Então como foi anunciado nas príncipes ruas de sua cidade Para vocês, o palhaço das multidões O Chiquinho O Chiquinho E aí, Luizinho? Tudo bem? oi oi cheurei que você é uma porra tá com oi fala em pausa, vai toda essa assanha oi oi o que é? não, fala de novo Por que você jogou meu pau? Por que eu quis? Não pego Não pego meu pau Não pego Só um pouquinho de um pau Dona o pau pegando o pau Agora eu também não pego mais Não pego Não pego meu pau Não pego É só uma chance Não pego mais Cresco no cão Cadê o que ele foi pra galera? Eu vou falar pra mim É o que eu Eu vou falar pra minha mãe Minha mãe vai me praguejar Sem ninguém é só mãe Minha mãe é da polícia É o que, mãe? Da polícia E quem é ela? Raparela do soldado Hoje eu estou nessa cidade maravilhosa Fazendo show E essa cidade hoje está Super Lota Sabe como é o nome da cidade? São José do Parque E é São José do Parque E cadê o tribunal? E é São José do Parque E cadê o tribunal? E é Eu vou falar para trás E eu vou falar pra mim Teve que me honra E eu vou falar pra mim